O Bitcoin parece que anda mexendo demais com os governos. Agora foi divulgado em um estudo que mostra que talvez o Bitcoin não seja tão seguro assim. Mas será que isso é verdade? Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Pentágono, por meio de uma unidade especial, divulgou um estudo contendo várias vulnerabilidades do Bitcoin, assim como da rede Ethereum. O material foi produzido pela empresa Trade of Bits, fundada em 2012 para buscar ajudar empresas famosas a resolver problemas de segurança cibernética. A unidade especial em questão é a DARPA, responsável por realizar pesquisas avançadas de defesa militar nos Estados Unidos. A DARPA contratou um estudo para entender até que ponto as blockchains públicas são realmente descentralizadas e seguras, sendo esses seus pontos fundamentais. A empresa que realizou o levantamento foi então a Trade of Bits, focando seu estudo no Bitcoin e Ethereum. Segundo a empresa de segurança, um dos desafios das blockchains é a confiança nos programadores, que podem induzir bugs nos códigos e contratos inteligentes. Além disso, as pessoas devem confiar de que as blockchains são realmente imutáveis. O que eu já adianto que não é verdade, visto que os usuários, junto com os mineradores e todas as pessoas em conjunto que decidem o futuro. Os usuários que executam os nós e não os desenvolvedores. Segundo ele, o número de entidades suficientes para interromper uma blockchain é relativamente baixo. 4 para Bitcoin, 2 para Ethereum e menos de uma dúzia para a maioria das redes POS. E por essa razão, a rede corre grande perigo. Obviamente que isso é outra alegação falha, porque os pools de mineração não são mineradores. Os mineradores são uma força de trabalho distribuída globalmente e geralmente localizada em regiões onde a energia é mais barata. Os mineradores podem facilmente trocar de pool, o ataque aí teria que durar para sempre, porque assim que fosse interrompido, a mineração poderia voltar a continuar. E ainda que o ataque a pools específicos estivessem realmente durando muito tempo, seria fácil para os mineradores se reagruparem em pools mais seguros, alterando uma única linha de configuração. O estudo ainda revela que atualmente os nodes não são bons e penalizações por suas desonestidades não são vistas na rede. O que também não procede, pessoal, porque não importa se os nodes modificam o tráfego de forma maliciosa, porque os nodes econômicos que recebem transações verificam as regras do Bitcoin. Dessa forma, o tráfego modificado será considerado inválido e, portanto, ignorado. No caso do Ethereum, um estudo divulgado pelo Pentágono declarou que os contratos são muito reutilizados, sendo que 90% dos smart contracts têm relação com outros já criados anteriormente, o que poderia representar uma alta probabilidade de bugs e ainda mostra que o Bitcoin pode ter vulnerabilidades na imutabilidade da sua rede, não pela sua criptografia, que foi considerada segura, mas sim pelas implementações, redes e protocolos que o cercam. E bom, pessoal, nesses dois casos vemos que não existem vulnerabilidades no Bitcoin ou Ethereum, mas sim em como as pessoas o utilizam. Da mesma forma que quando se trata de um cartão de crédito, se você deixar os seus dados salvos no site e o site for hackeado, a vulnerabilidade não é do cartão, mas do site. Existem muitos interesses em torno da desvalorização do Bitcoin e esse tipo de análise apresenta alguns dados reais, porém colocados de forma que abalam o mercado das criptomoedas. Então seria arrogância dizer que dá para ter certeza que o governo está tentando derrubar o mercado das criptomoedas, mas ao mesmo tempo seria burrice descartar totalmente essa ideia. E vale lembrar que o Bitcoin é uma tecnologia nova de moeda digital, que não tem ligações com governos nem empresas, e é justamente esse fundamento libertário que causa temores em reguladores, visto que eles não conseguem controlar a tecnologia. Assim como nem eu consigo controlar o seu like, então eu peço aí que você deixe esse like para esse conteúdo ficar visível para mais pessoas. Muito obrigada por terem assistido e até mais.